Os caras falaram aqui no chat que eu vou faltar é o racismo É bom que cê tem outra escolha, aí fula é pra me escovar Narco, narco, bicho, L igual coca Mac na meia, luva, bolsa, luxo em todas as minhas coisas Se não for dinheiro é pouca, as mentes do crime eu vivo igual sussa, sussa Juro Deus é brabo no drill, ele quer da covil, eu tenho alguns passos na boca Não me deixo de banco, já mais no banco, jogo brincando igual coxa Aqui, três, lá, coxa, D9, face, grife em todas as minhas roupas Se não for dinheiro é pouca, as mentes do crime eu vivo igual sussa Sussa, juro Deus é brabo no drill, crime rola normalmente no rio Essa merda se eu não vi no Brasil, dia e raça deixou elas no cio Porra louca, tô ligando pra nada, fiz um pouco com meu Nike de vinho Nove preta, cantava no cachinho, cada volta mais de ciclo vizinho Do que é o vapor, o que é o atividade, de luneta, palmeando, talagem Não é cria, esse nega é só praude, nerd brota só em dia de baile